E essa é a primeira vez que Cepacar está entrando no Shop Tour, o Josué é o gerente aqui. Cepacar já está no mercado há quanto tempo? Nove anos. Nove anos no mercado, vendendo carros zero quilômetro de várias marcas, tem os seminovos também, e tem a linha completa de utilitários, não tem? Todos que se ficaram. Os usados você dá garantia de procedência? Quatro meses de garantia de câmbio, motor e toda procedência. Aqui, por exemplo, olha, tem uma F1000 Turbo Diesel 98 com caçamba, protetor, está inteiraço essa aqui. Quanto você faz? R$ 27.500. R$ 27.500, você aceita o usado como fonte de pagamento? Aceitamos. Troca com troco? Troca com troco. Também faz troca com troco, para você comprar o seu zero quilômetro, seu utilitário, seu seminovo, quer dizer, eles estão abrindo um leque de negociações, porque tem financiamento em 36 vezes, tem pessoa física e jurídica, você tem leasing. Leasing, temos leasing. Que é para você realmente comprar, não ficar fora dessa não, tem que estar motorizado aí. Por exemplo, a Blazer DL97, ela é completa? É completa, uma DLX 97 por apenas R$ 29.500. E tem mais promoção. Vamos dar um exemplo do Golf GLX 95, esse é completo, menos ar. Custa R$ 14.800, para você já levar aí para a sua casa. E o Gol, o Gol Special 99 MI, tem mil quilômetros esse Gol, hein? Quer dizer, está praticamente zerinho. Esse custa quanto? R$ 11.500. Ótimo, tem mais preço, ó, o Santana CLI 97, com direção, tem som, tem vidro elétrico também, R$ 14.600. De segunda a sexta-feira, das 8 às 8, sábado das 8 até as 4, na Avenida Itaquera 352. Fala o telefone. 6918 0707 6916 0808. Tepacara, nove anos no mercado. 703 0501 0709 0808.